Quem é MEI prefere receber o pagamento de um produto ou serviço pelo PIX. Não precisa de troco, é mais fácil para fazer o controle do caixa e não tem custo também, como as maquininhas de cartão, né? Agora, para os donos de micro e pequenas empresas, a situação é um pouco diferente. Eles usam ainda muito o cartão porque dá para parcelar as compras. Essa situação é comprovada pela pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae e pelo IBGE. Vamos falar sobre esse cenário aqui comigo, o nosso colunista André Espínola, gerente de gestão, estratégia e inteligência do Sebrae Nacional. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Muito bem, tudo bem. André, quais são os outros dados da pesquisa, quais são os dados da pesquisa, né? Que eu falei do conceito aqui do resultado e que leitura você faz? Então, os principais dados, olha só, metade, um pouco mais da metade dos MEIs tem o PIX como principal meio de pagamento. 20% cartão, 12% dinheiro ainda. Mas o que chama muita atenção? Essa parte do PIX é excelente porque é o MEI usando tecnologia, é o MEI reduzindo custos, é o MEI conseguindo se controlar, controlar suas finanças melhor e tal. Mas olha só que importante essa informação aqui. 78% dos entrevistados percebeu um aumento de custos, né? Isso aí é natural. Mas só que 40% tem uma preocupação grande com esse aumento. E para 42% dos entrevistados também a receita caiu um pouco. E aí o que acontece na prática com eles? Eles não estão conseguindo repassar custos ou estão com receio de repassar esses custos. Então eles estão perdendo competitividade, Sebastião. Então resumo da ópera, né? O aumento de custos está acontecendo. A gente ainda tem um rescaldo de inflação, mas a gente vem de um recall de alguns 2, 3 anos de inflação pesada. O repasse de custos ao mesmo tempo não é... O empresário não consegue repassar para o seu cliente. Ou seja, ele reduz a margem, ele reduz a sua competitividade e ele passa a ter mais dificuldade ali para tocar o negócio dele. Preocupante, né, André? Agora, é a terceira edição da pesquisa. Como se pode comparar com as outras ou com a última, pelo menos? Que resultado se tem? É evolutivo, né? É evolutivo. A parte econômica, ela é sazonal. A gente já teve melhor. E hoje esses números não são dos piores. Mas eu quero iluminar a questão do PIX como um elemento de tecnologia, como um elemento de evolução. Porque o PIX não pode ser visto sozinho. O PIX, ao usar o PIX, um empreendedor está usando a conta bancária, ele está usando um extrato digital com as operações dele. Então, a gente vem vendo esse crescimento na curva das pesquisas. Então, o PIX, a conta bancária, a conta digital, a conta no smartphone e o controle que essas contas digitais trazem, os controles que essas contas digitais trazem, mostram uma evolução, mostram um interessante aumento na maturidade digital dessas empresas. E acaba sendo uma saída também, né, André? Para redução de custo, no caso do PIX, para MEI, né? Se a grande questão é perda de margem, né? Aí ajuda a reduzir o custo também, de certa forma, né? Exato, ó, o PIX, ele não tem custo, ele é instantâneo, ele é 24 horas por dia. Em não tendo custo, e não tendo custo das maquininhas, né, o custo daqueles juros para você operar maquininhas de débito e crédito, você pode fazer promoções para o seu cliente no pagamento via PIX. O PIX não exige troco, né? O PIX traz segurança, porque você não manuseia dinheiro. Então, uma série de benefícios interessantes. O PIX, ele leva para o empreendedor um extrato digital ali da conta bancária dele, que já ajuda ele a se organizar melhor. Então, já é uma organização um pouco mais eficiente que ele passa a ter só pelo simples fato de usar o PIX. Então, é um cenário muito interessante, como de tecnologia em geral, né, Sebastião? Então, o PIX é uma coisa que veio para ajudar muito a reduzir custos, dar melhores condições para o empreendedor se organizar e para ele atender melhor o cliente com promoções, com forma de pagamento, como o PIX pode ser feito à distância, pode ser feito presencial, enfim. São várias possibilidades que o empreendedor tem com o PIX e que vão crescendo aí ao longo dos anos. Pois é, até na relação com o fornecedor, facilita também, né, André? Agora, André, qual é a estratégia que a gente poderia dizer, então, para ainda usando as ferramentas e que bom, mas para que o negócio ainda seja mais eficiente, mais produtivo, mais rentável? É importante que o empreendedor conheça a clientela dele e saiba como é que eles preferem pagar. Então, o PIX é o meio mais interessante hoje, com certeza, mas ainda tem um pouco mais de 20% das pessoas que preferem pagar por cartão de crédito. Dependendo da... Eu estou dizendo isso para iluminar a questão das formas de pagamento. Tem que ser pensadas de acordo com o que o cliente precisa. Se o produto é de um ticket médio um pouco maior, eventualmente as pessoas vão precisar parcelar. Então, é importante ele ter a disponibilidade ali do cartão de crédito. O PIX, ele existe que a pessoa tenha dinheiro na conta, que o cliente tenha dinheiro na conta. Então, eventualmente também, para ele conseguir seduzir mais clientes, ele não pode fechar a porta do cartão de crédito também. E, no final das contas, o dinheiro, dependendo do momento que ele está do dia, dependendo do que ele vende, ele tem que manter... Ele tem que criar promoções específicas para dinheiro, porque, às vezes, ele precisa para o fluxo de caixa dele, para o pagamento que ele vai ter que fazer naquele mesmo dia, para o pagamento que ele vai ter que fazer no dia seguinte, o dinheiro é importante. Então, ele tem que sempre estar antenado com o que o cliente dele precisa. Se ele está vendendo coisa muito barata, de ticket médio baixo, ele dificilmente... O PIX realmente vai ser a grande estrela dos meios de pagamento. Mas, se ele for começar a vender alguma coisa que parcelar seja interessante, ele não pode abrir mão do cartão de crédito e de outras formas de promoção também. Bom, ótimo. Está aí. Está aí o cenário e as orientações também de quem entende. André, só para a gente concluir, a pesquisa foi feita de 24 de abril a 2 de maio, agora, online, com 7.537 empreendedores em todo o país, nos 26 estados mais distrito federal. André Espínola, gerente de gestão e estratégia de inteligência do SEBRAE. Muitíssimo obrigado mais uma vez, André. Até mais.